Salve, salve, salve minha gente, gurizada, aqui é o PM Xerxes, streamer da guilda atualmente e na atualidade Gurizada, tá sendo feito então um sorteio aqui junto com vocês, né, ao vivo pra não dizer que tá tendo panelinha Gente, puxando pra minha guilda, puxando pra guilda do fulaninho, do ciclaninho, do meu fulaninho, enfim Gente, aqui é o sorteio mais brabo então da PM Liga, tá PM Liga na verdade, esse foi o nome sorteado aí, escolhido pela liderança Já já mostra aí a vocês a logo, ou já foi ter lançado aí, como eu tô gravando aqui, posteriormente irei montar o vídeo Então gente, tô fazendo aqui pré ao vivo, né, querendo ou não, tô gravando Pra tá mostrando pra vocês que não vai ter panelinha aqui não, gente, vou lançar da forma que vier, viu, entendeu Gente, vai ser brabo demais essa liga, PM Liga aí gente, terça, quarta, quinta serão os dias de jogos Sendo aí então, a partir das oito horas, aonde será o início aí da série B, depois série A E depois série C, essa é a ordem, das oito às nove, das nove às dez e das dez às onze Né, cada um responsável aí na organização, responsável aí na atualidade da série B, tá Sayori Na série A, tá Cherches, que sou eu mesmo aqui, streamer E também na série C, tá Exótica, representando aí a liderança da organização La Fúria Gente, bem bolado, bem bacana, imagina aí uma lista de futebol, tropa Quatro desce, quatro sobe, vai tá bem competitivo, entendeu Vai ter vagas aí pra outros times virem, pessoas que quiserem vir fazer parte da filiação, hein Uma parceria pra tá vindo participar dessa grande organização, braba demais, top oito Vai tá recebendo o campeonato, top três, vai ser no capricho aquele campeonato ali Num avanço mais crescente, né Vão tá fornecendo ali até banner capa ali pra aquele camarada E também, enfim, um campeonato mais adequado, né Não vai ser um campeonato assim como será do top oito O top três vai ser diferenciado, como eu vinha falando pra vocês Mas, gente, vamos lá, gente Aí, então, aí como vocês podem ver, tá os times que vão participar, certo Como vocês podem ver aí, 5577, e-sportes, aposentados, entre outros aí, né Pode ver aí, tem gente aí, time da guilda 1, 2, 3, 4, 5 Representando aí a guilda da Exótica, Cherches Guilda aí do nosso primário aí, Trajado, né Também menor E a Maligna representando a guilda 3, se eu não me engano Mas, gente, é isso daí, então Bora pro sorteio, chega de papo Tô usando o aplicativo que eu não conheço Mas eu sei que ele já mostra aqui a ordem direitinha Como é que é o funcionamento, tá Chega de papo, bora lá A hora que a gurizada tá louca, louca, louca Pô, já tá coçando, já tá suando ali Orando que cai na série A Por que série A, tropa? Top oito vai receber campeonato, tropa Quem cair na série A, bem provável aí Que consiga, é quase 70% certo Que consiga ficar dentro aí, né 70 ou 60, enfim, não sei Não sou muito bom de cálculo aqui Que consiga ficar pra tá conseguindo o campeonato pago aí Pela guilda, fornecendo pela guilda Então, gente, é muito brabo aí Quem conseguir chegar na série A Série B é melhor que série C Série C, infelizmente, vai ter que lutar muito Vai soar muito aí Pô, e é três semanas, gente No mês Campeonato ativo, né Uma semana vai ser de organização aí dos campeonatos, né Também pra tá dando uma relaxada aí nas organizações Mas aí, chega de papo Bora lá, sorteio, tropa Vamos ver como é que será feito Então, seleciona o tipo de sorteio Grupos Número de grupos Serão série A, série B e série C Serão três É hora do sorteio Gente, boa sorte Quem caiu na série A Foram sortudos Caiu na série B Também são sortudos Querendo ou não, série B Melhor que série C E a série C, infelizmente, vai ter que soar muito, gente Lembrando que o sete Sétimo colocado Até o décimo Segundo colocado Serão eliminados aí Pra dar entradas a outras guildas afiliadas a nós aí Ou até mesmo parcerias que possam vir surgir Ou guildas Lines, na verdade, né Que ainda fazem parte da nossa organização Do nosso sistema Que ainda não foram incluídas Nessa listagem Mas bora lá Só deixa o camarada perder a mensagem ali Bora lá Sortear Então é isso daí, tropa Tá aí Como vocês podem estar vendo Aí então tá o grupo 1 Na série A Representando então Vibe Elitex Insane Hell Sete Sete Sem Futuros Tropa Zero Sete Line X Bad Gear Sete 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 Esportes Lunáticos Faz OP Line Zero Vinte e Um Tropa Sete 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 Grupo 2 Que representando a Série B Project X Nauticus Upp Project Z Tropa Trem Bala, perdão Trem Bala Line Garena Tropa do Bruxo Los Patrões GG 555 Top Bugadões É Top Bugadões E No Face E a Série C Os mais ali Tristinho Que tem que soar muito Pra conseguir chegar na Série A Tá aposentados Essa Line aí Com nome muito louco Setem Eu acho que seria a forma de ser pronunciado Renegados Separados ali Então é Renegados Game Gears Desumildes Faixa Rosa Crias Las Cretinas Line X Representando aqui a La Fúria Peaky Blinders Wakanda Também representante da La Fúria E Dólares Gurizada Então esse é o sorteio Já lançado Então Pessoal Braba demais aí Vai ser jogões aí Na Série A Série B Série C Lembrando que a Série A Já foi confirmado Presença aí do streamer Xerxes Que vai tá lançando as lives aí Gente Mas pela infelicidade de vocês Será live privada Posteriormente ao término da live Estaremos Trazendo aí Pra público Pra todo mundo Tá podendo assistir Justamente Pra não ter Teladores aí Também Porque a gente não consegue Tá trazendo um acréscimo Bem agradável aí Pra tá tendo aquele delay Bracana Então gente Essa é a minha deixa Terça-feira Vai ser brabo demais Conto com a presença De todos vocês Firmes aí Pessoal Tô falando pra vocês Aí das line Bota pra quebrar E aqueles que deixarem Desejar Serão removidos Da carta do baralho Entendeu A gente não quer Cartas fracas não A gente tá no competitivo É isso que nós buscamos Então Valeu gente PM Go Cada hora Esquecendo mais Justamente Agradecemos aí Cada um de vocês Tamo junto Até terça-feira então E é nóis Valeu Tchau Tchau